as cinco linguagens do amor e qual é a importância também de descobrir aquela que é mais apta a tocar assim o seu coração e o coração da pessoa que você ama aí você tá aí do outro lado, olha, não, talvez você já faça e não perceba e só precisa fazer mais é por isso que já está aqui nos nossos estúdios a especialista emocional Giza Benchamol por quê? porque o amor tem linguagem e não é só uma não mas esse é um assunto para quem entende do assunto bom dia bom dia Giza, tudo bem? tudo ótimo, um prazer estar aqui com vocês muito obrigado por sua presença aqui com a gente eu quando li o texto assim, eu já comecei a viajar sem sair do lugar de quanto nós somos capazes de fato de saber que o amor é solução para tudo mesmo nos momentos mais complicados que cada um de nós possa estar vivendo então eu já te pergunto o que são essas linguagens do amor? foi tão assim maravilhoso quando eu percebi e li esse livro que quem desenvolveu essa percepção dos tipos de linguagem foi Gary Chapman, um americano que já tem traduzido os livros no mundo inteiro e melhorou muito o meu relacionamento com os meus filhos, por exemplo eu tenho um casal de filhos um gosta de toque físico, um gosta de abraçar, que beije, que diga que ele é lindo, que ele é inteligente a outra não, a outra não gosta muito de toque físico, mas gosta de tempo de qualidade então quando eu li esse livro e percebi que eu estava comunicando o amor diferente e de uma forma inadequada para os meus filhos eu comecei a falar assim, poxa, mas o Natan gosta mais de abraço e beijo a Zara gosta mais de tempo que eu fique ali com ela, ou que eu brinque com ela ou que eu dê atenção exclusivamente para ela e aí o que que isso, quais são os ganhos que eu tenho quando eu sou uma pessoa inteligente e vou comunicar o amor como os meus filhos querem receber e precisam receber eles se tornam pessoas mais seguras mais autoconfiantes com autoestima elevada então isso é só um exemplo para você que a gente às vezes como pais a gente não percebe, sabe no dia a dia acha que basta a gente dizer um boa noite, um bom dia e dar comida para o filho mas isso não é o suficiente porque o amor, Patrick, eles tem que ser comunicado em atos em palavras em ações e aí quando você comunica nessas três esferas e quando você compreende como cada uma das pessoas que estão ao seu redor querem receber o amor aí fica muito mais fácil a sua comunicação os seus relacionamentos tudo fica mais leve pois é e ouvindo você falasse que dos teus filhos o teu casal de filhos Zara e Natan você percebe que eles são teus filhos saíram de dentro do teu corpo receberam amor mas são diferentes uma diferente do outro como a gente pode descobrir qual é a linguagem de cada um a linguagem do amor de cada um geralmente, Patrick a pessoa reclama vamos supor eu não conheço a sua esposa mas eu não sei se ela diz assim ela também reclama eu não sei se ela diz assim poxa amor você nunca me liga durante o dia poxa amor você nunca diz que eu estou bonita poxa amor você nunca me dá flores não me elogia não fala nada para mim eu passei o dia inteiro no salão me produzir toda para sair com você você não fala um a entendeu me dá um abraço me dá um beijo então assim o que que é que o seu companheiro ou que a sua companheira ou que a sua mãe reclama né as vezes a gente tem uma mãe poxa minha mãe sempre reclama poxa porque você não vem na minha casa poxa porque você não me liga então existe dessa forma que você pode descobrir qual que é a necessidade do outro porque Patrick a grande jogada da comunicação do amor é você entender qual é a necessidade do outro quando você entende a necessidade do outro e você dá o amor que o outro precisa aí você leva os seus relacionamentos para outro patamar mas sabe Giza te ouvindo assim conhecer o outro melhor é interessante porque geralmente nós pessoas enfim costumamos olhar mais para o nosso umbigo a gente não quer saber da dor do outro a gente não quer saber do problema do outro tem gente que até diz assim ah já tenho problema demais não vem com essas coisas para cá não e essa situação de afastar é muito complicado de diferentemente de aproximar porque as vezes o outro lado que está com problema não sei se você concorda quer apenas alguém para ouvir uma situação que a pessoa está passando por isso que é bem interessante isso em relação a saber descobrir essa linguagem do outro para saber descobrir tem que ouvir então sabe por que que eu também resolvi falar sobre as cinco linguagens do amor a gente está vendo aqui nas mídias sociais o divórcio da Andréa Suíta com o Gustavo Lima ah é? é eles se separaram agora e aí do nada aí você via aquele casal lindo bem sucedido sorridente e aí diz que ele virou para ela do nada e disse que não queria mais o casamento e queria se divorciar então assim quais são as ranhuras qual é a falta de comunicação a falta de intimidade emocional porque às vezes a necessidade de um é diferente da necessidade do outro e se hoje você quer manter o seu relacionamento tanto no seu trabalho com a sua família você tem que entender o que o outro precisa e mesmo que isso não flua de você por exemplo Patrick você disse que não gosta muito de abraço de toque físico nada contra quem faz isso beleza mas vamos supor que a principal linguagem do amor da sua esposa seja toque físico ah mas aí é diferente sim mas é isso que eu quero te dizer se o principal dela é o toque físico o que que você precisa flexibilizar para que o seu relacionamento dure chegar em casa no trabalho hoje abraçar ela e dizer assim meu amor você é muito importante para mim e dar um beijo nela mas sabe aquele beijo gostoso de cinema de cinema então não aquele beijo selinho oi tchau sabe então é você comunicar no que o outro precisa da segurança para o outro porque aí com certeza você vai melhorar não só o relacionamento seu entre ela mas todo mundo que tiver na casa vai sentir mais amorosidade né pois é legal eu estou aqui anotando o que você tem falado e digo para você que está ouvindo a gente quando eu terminar o programa hoje já vai estar publicado no D24 essa entrevista com ela essa e outras também e eu escrevi exatamente aqui porque ela vai falando eu vou escrevendo para não perder a linha do que ela fala e eu estou colocando conheça as cinco linguagens do amor especialista emocional Giza Benchimol que é ela que está aqui explica que expressões e afetos funcionam você pode achar que não por isso que tem gente que já acorda com aquela cara já fechada meu Deus você está vivo você está viva acorda olha para o céu olha para os seus filhos que estão ali sem problema olha para a tua casa que você está ali sob um teto o ar-condicionado que está ligado ou o ventilador mas abra um sorrisão diga pelo menos obrigado são essas coisas que também são amor que a gente usa muito você no bom sentido claro para que você nos ajude a compreender que não são decisões difíceis de fazer todo mundo pode fazer não pode? pode todo mundo e Patrick são cinco linguagens como eu te falei uma a primeira linguagem é presente sabe aquelas pessoas que gostam de receber presentes? então é assim você no aniversário nas datas principais entregar um presente não precisa significar um presente caro mas ela precisa ser lembrada ela só se sente amada se você der um presente para ela ou dar flores ou dar um presente ou sabe faz um mimozinho mas você tem que dar presente o outro a outra linguagem é o tempo de qualidade é aquilo que eu te falei que eu tenho que dar para minha filha porque ela necessita disso então ela precisa que eu dê atenção plena não posso estar com ela brincando com ela com o celular ou com a televisão ou me distraindo não eu tenho que dar um tempo ali exclusivo para ela a outra linguagem é atos de servir sabe aquelas pessoas a mãe ou pai ou filho ou esposa que adora servir os outros aí deixa sua roupa lavada tem sempre jantar ela serve você né então e o outro é palavras de afirmação né então você e você tempo de qualidade palavras de afirmação atos de servir então todas essas são formas de comunicar o amor às vezes aquela pessoa que trabalha na tua casa trabalha na empresa que você trabalha com você ajuda a resolver um problema para você e você sequer diz fulano fulana ficou ótimo o que você fez poxa chega o ambiente mudou está até cheiroso muito obrigado você não demorou 30 segundos para falar isso e é um amor também né é uma demonstração de amor sim porque Patrick é o seguinte muitas pessoas perderam o hábito de levar fé esperança e amor não é então assim a gente está nessa correria às vezes a gente acha que é básico que tudo é básico ah se a pessoa trouxe um café aqui ok não fez mais do que obrigação né ah porque está aqui está tudo limpo sabe nunca direcionar uma palavra para a pessoa que mantém o seu ambiente limpo então é assim você deixar centenas de amor por onde você passar entendeu um elogio trazer uma lembrancinha mandar um recadinho botar um bilhetinho pegar um chocolatinho colocar no lugar da pessoa quando ela for chegar então assim demonstrar mesmo o amor e eu queria Patrick hoje lançar um desafio aqui para os nossos ouvintes opa e para todos aqui qual vai ser o desafio aqui de hoje para eles depois marcarem a gente eu quero que todas as pessoas que estejam ouvindo assistindo aonde vocês estiverem que durante essa semana até a próxima quarta-feira que eu vou estar aqui de novo que eles façam uma surpresa de amor para alguém e marque a gente no instagram que legal ou faça um bilhetinho e deixe na cama da esposa ou da mãe ou olhe no olho da mãe e diga mãe muito obrigada por tudo que a senhora faz por mim então a pessoa vai fazer uma surpresa de amor para alguém não importa faz isso desafio do amor já está dizendo aí mas tem que ser verdadeiro você marca alguém manda para a gente a gente publica nas nossas redes sociais tá bom quarta-feira ela vai dizer o resultado obrigado